Boa tarde. Antes de mais, não posso deixar de agradecer à Lúmena Oliveira, ao Miguel Real, o fato de terem proporcionado uma peça de teatro tão agradável e tão bem montada, com excelentes disputações, num cenário que dita bem as regras do teatro clássico, como minimalista, o que nos deixou bastante atentos ao texto, que é o essencial. Bom, quero devolver as palavras muito simpáticas do professor José Eduardo Franco e dizer que é com muito gosto, tremendo, que me inseri numa equipa que considero ser uma extrema competência e simpática, bastante flexível, plena de ideias e, enfim, portanto, não é um esforço para mim, é com muito gosto que colaboro para a vida, neste caso do dossiê escritor, para a vida ou para uma vida que se mantenha das letras, não é? Eu também tenho de, no que diz respeito especificamente ao dossiê, de agradecer a colaboração da Rosa Fina em todos os dossiês até à data e também já até devo agradecer à Cristiana Lucas Silva porque tem sido também brilhante a sua colaboração comigo e que foi a Rosa Fina e é a Cristiana Lucas Silva fundamental para que o dossiê fique devidamente bem finalizado. No que, em concreto, sobre o dossiê, também devo, aliás, à entrada do dossiê que é dedicado a António Ramos Rosa eu faço um agradecimento à esposa, Agrippina Costa Marques, que foi absolutamente incansável com as limitações físicas que são imensas, em me fornecer, em me ir fornecendo todo o material iconográfico quer na casa em que estão, em que habitam em Belém, quer na casa onde morava com António Ramos Rosa na, não lembro do nome da rua, mas é de perto da Cultura Geste Exatamente Enfim, nós numa tarde tratávamos de meia dúzia de promenores porque era extremamente difícil para ela movimentar-se mas o resultado final foi bastante gratificante, enriquecedor e falarei um pouco mais adiante sobre esse resultado Eu diria que as traves mestras que consideramos sempre essenciais em cada dossiê escritor é que os textos, as colaborações, sejam absolutamente inéditas que sejam diversificadas isto é, aceito, na condição do coordenador aceito artigos científicos, ensaios, poemas no próximo dossiê até terá uma crónica uma crónica que se insere, obviamente, bem que é sobre o Rui Bel mas também, outra das traves mestras é que existe sempre, como já foi adiantado pela professora Ana Bela Rita inéditos do autor e não só inéditos, como também inéditos manuscritos ou manuscritos ou então, pelo menos, datilografados também, também, não é sempre descurado a hipótese de usar éditos no caso da poesia, não é? e não só éditos que sirvam ou à entrada ou no caso deste dossiê António Gomes Rosa a opção foi por colocar um poema do próprio dois poemas éditos um à entrada e outro a fechar o dossiê obviamente que a questão isto porque o dossiê, escritor talvez faça uma nivelação entre o caráter académico e o caráter mais, enfim, extra-académico no mundo da literatura na sua originalidade, no seu caráter original há a necessidade de usar material iconográfico relacionado com a biografia do autor portanto, fotografias que ilustrem o percurso de vida os relacionamentos que teve no mundo literário e isso acontece aqui também neste dossiê António Gomes Rosa eu tenho de recorrer um pouco ao índice porque depois como desenhador sim, sim, exatamente eu depois farei assim um voo rasante um voo rasante pelo dossiê eu tenho de recorrer ao índice porque depois deste esta revista é apresentada agora mas eu já fiz mais estou a finalizar já acabei um e já estou a finalizar um ou outro portanto, não ando um à frente já ando dois à frente qualquer dia tenho se houver uma pausa tenho de ficar à espera durante seis meses sem trabalho mas isto para dizer então que há nomes que têm de ser referidos aliás, vou referir-os todos há porque um poema da Maria Andresa Horta Gastão Cruz Robert Brachon quer dizer, tenho o peso e o privilégio temos o peso e o privilégio de publicar aquele que será provavelmente um dos últimos textos do Robert Brachon uma vez que faleceu no dia 2 de agosto 2 ou 3 não sei precisar e é um nome incontornável no que diz respeito à divulgação da obra de Fernando Pessoa na Europa e eu até tenho a não ser que esteja que tenha estado desatento mas eu não vi um grande eco da morte dele aqui em Portugal não creio que tenha havido e é uma pena é uma pena não só esquecemos os nossos como os outros que fazem por nós o João Guito Sousa também colabora com o texto o João Guito Sousa que tem dificuldade hoje em dia vive nessa agonia de não poder produzir o que o que consegue e até preparar aquilo que gostaria de preparar como ele já me confidenciou temos e aqui também me recordo de um pormenor importante é que vem sendo de prática e espero que consiga mantê-la o tentar obter textos internacionais ou de portugueses que se encontram no estrangeiro ou então mesmo de autores estrangeiros neste caso da Maria Irene Ramalho temos um texto que se não se encontra em Portugal acho que ainda não se encontra não tenho a certeza mas penso que ainda não se encontra em termos profissionais do José Bento como poema do Fernando Pinto de Amaral um texto da Ana Paula Coutinho Mendes que é contornável no que diz respeito à análise ao estudo da obra de António Carlos Rosa da Maria Alberta Meners um poema bastante interessante não se tratando de uma autora que se tenha dedicado de uma forma declarada pelo menos à poesia do António Carlos Cortes um texto que me parece bastante importante porque é o único embora os outros também toquem que é o único que é do Miguel Real que trata da vertente ensaística do António Vamos Rosa e que o lado crítico ensaístico de António Vamos Rosa é importantíssimo porque é quanto a mim um dos talvez meia dúzia um dos 5 ou 6 melhores ensaístas do século XX provavelmente estou a falar de poeta ensaística poeta ensaística enfim seria complicado dizer que se situa poeta ensaística do Vítor Oliveira Mateus que também tem colaborado na revista ponto a mim próprio também há aqui um pormenor a destacar que é o facto de ter sido feita uma gravação bastante fortuita aconteceu por decisão minha e da Agrippina conseguimos encontrar o António Vamos Rosa num momento em que era possível ter uma conversa minimamente fluida e que se percebesse essencialmente o que ele dizia foi feita uma gravação mas depois por dificuldades técnicas porque ainda assim não era não era perceptível diria bastantes partes dessa conversa então optámos por fazer uma transcrição uma transcrição que acaba por ser uma transcrição parcial mas não é uma entrevista é uma conversa mas é uma conversa em que se me permitem eu procurei quase anular-me isto é deixar que o António Vamos Rosa fosse fosse puxando pelos temas e eu próprio não lhe fazia qualquer tipo de questionário mas é muito importante porque permite também avaliar e respeitando a dignidade do autor e do homem o estado em que ele se encontra fisicamente não é e mentalmente mas no sentido de que há lapsos de memória mas enfim com a idade como eu costumo dizer a memória recente é a que mais se ressente então a conversa acho que teve um resultado quer dizer há conteúdo há conteúdo suficiente para ser interessante não é claro depois também há algumas trocas de algum registro humorístico não é e tratando-se de um autor com uma obra tão vasta e diversificada este dossiê penso que honra essa mesma obra com o seu caráter também diversificado as fotografias parece-me que são bastante bastante curiosas não é inclusive a do prémio pessoa com o David Morão Ferreira e a Sofia Melbrainer à mesa enfim até com na presença do Urbano Tavares Rodrigues que é o autor do anterior dossiê escritor e sobre sobre o autor penso que o dossiê fala por si e eu até poderia ler a introdução que fiz mas deixo quer dizer procuro que esta minha apresentação do dossiê seja uma apresentação de adesão adesão ao dossiê porque sobre a revista eu penso que está 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 é evidente é evidente é uma revista que talvez se tivesse aqui por exemplo só cultura ela abarca tudo abarca tudo e a cultura tende cada vez mais para aglomerar a própria literatura pelo menos acho que é assim que academicamente se vem falando não sei se corresponde mas de facto a revista tem 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 um caráter que insere as várias artes e que se trata de uma revista de cultura mantendo a qualidade em cada uma das pequenas áreas dessa mesma cultura não sei se me esquisito algum pormenor mas é isto que eu tinha para dizer Obrigada.